Essa história não aconteceu tem muito tempo não, e eu vou contar pra vocês, pra vocês ficarem de alerta aqui, tá? Eu sempre morei com a minha avó, e minha avó me deu um dinheiro pra eu poder depositar na boca do caixa, perto da nossa casa. E eu fui com a moça que trabalhava na casa dela. Quando eu cheguei lá, o atendente que tava trabalhando era um gatinho, sabe? Ele ficava olhando assim dentro dos meus olhos, com aquela coisa, e eu assim, sentia que ele queria falar alguma coisa, mas ele tava com vergonha por conta da moça que tava comigo. E aí, o sistema tava fora de área, ele não conseguia depositar o dinheiro, falou pra mim, não, se você quiser pode deixar aqui, e daqui a pouco, mais tarde, você volta, você mora perto, aí você vem e busca o comprovante. Falei, não, confiei, né, deixei o dinheiro lá e tal, e mais tarde eu voltei sozinha pra poder buscar esse comprovante. Cheguei, deu tudo certo, mas quando eu ia saindo com o comprovante na mão, ele me disse, ah, me passa o seu telefone, e eu falei, ah, tá bom, dei o meu número pra ele. E daí, a gente começou a conversar, e a gente começou a conversar muito, 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 e papo de uma semana, a gente já tava falando em namorar, em conhecer família, sabe? E a gente começou a sair, a gente saiu uma vez, e tipo, eu com uns 15 anos e ele era mais velho que eu, né? E eu não sei, eu gostava dele, mas ao mesmo tempo, parece que ele tava agindo assim, atuando o tempo inteiro, era um personagem, parece que não era ele, sabe? Era muito estranho, assim, o jeito dele. Aí a gente saiu umas duas vezes, até que teve um dia que ele me chamou pra sair, só que minha avó, assim, ela era um pouco rígida comigo, ela não deixava sair quando eu queria, na hora que eu queria, né? E eu já tinha, assim, pulado a janela de casa algumas vezes pra encontrar ele. Então eu falei, ah, vou fazer isso de novo, né? Peguei, falei pra minha avó, fui pro meu quarto, fui pra aqui pro meu quarto, pulei a janela de casa e saí pra encontrar com ele, e fui lá pra casa dele. Quando eu cheguei lá, ele veio me beijando, me agarrando, né? Querendo outras coisas, tal, querendo tirar minha roupa, eu fiquei um pouco assim, falei, não. Não, 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 eu não, não, eu fiquei um pouco assim, não quero, não quero. Só que, assim, naquele momento era muito difícil, por mais que eu gostasse dele, da pessoa dele, quisesse beijar ele, tá perto dele, eu não gostava de como ele tava avançando o sinal, e parecia que confrontar essa vontade dele, e não sei, eu não queria constranger, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Até que ele falou que me levaria embora, e ele tinha uma moto, falei, tá bom então, então a gente pode ir embora de moto. E nisso, quando a gente tava indo e no caminho, ele me levou pra um outro lugar, ele não me levou pra minha casa. E quando chegou lá, ele começou a ficar comigo, e ele começou a tirar minha roupa, e ele fez o que ele queria comigo, ele me virou de todos os jeitos que tinha pra virar, e eu fiz uma cara, teve um momento que eu não tava mais aguentando a situação, e aí, sabe, meio que uma cara de choro. Foi quando ele parou e perguntou se tava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Na hora eu falei, não, nada, eu só quero ir embora, eu quero ir embora. E ele falou, não, tudo bem, então, beleza. Ele pegou e me levou embora, e depois desse dia, eu fiquei com muito nojo da cara dele, das atitudes dele, do jeito dele, e eu tomava banho com nojo de mim também, sabe? Eu cortei todo, qualquer tipo de relação com ele, eu não expliquei pra ele o que aconteceu, eu não falei pra ele o que aconteceu, mas sempre que eu lembro disso, me dá um aperto no coração, me dá uma angústia, sabe? De saber que eu não falei nada, que eu poderia ter feito alguma coisa, que tipo, eu saí de casa, eu pulei a janela, tipo, eu fugi pra ir ficar com a pessoa, pra fazer uma coisa que eu tenho trauma até hoje. Então fica de conselho pra você, sabe? Que às vezes pensa que fugir pra encontrar alguém é legal, ou que você se deixar levar por uma pessoa que quer mais do que você, tá certo, que constranger esse sentimento é errado, não é errado. Não faça nada que você não tenha vontade, se você não tá preparado, se o seu psicológico não tá pronto, se você não tá à vontade, você vai ficar traumatizado, você não vai gostar e vai ser uma péssima experiência. Fica a dica. Oi, my cat, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente fala aí sobre uma experiência negativa da garota, e deixa de alerta pras meninas, que muitas das vezes, mas gente, o que eu leio de história de garotas que perderam a virgindade, que ficaram, que tiveram relação sexual com pessoas que não queriam, de um jeito que não queriam, em locais que não queriam, de um jeito desconfortável. Gente, fala, entende? Ai, não gosto, não, aqui não quero, não vou, pronto. Seja exigente, é o seu corpo, entendeu? É a sua vida, é o seu pensamento, entende? A decisão é sua, se você não quer, você não quer e ponto. E se ele tá achando ruim, meu amor, se ele achou ruim, porque você não quer ficar num lugar ruim, se você não tá confortável, você pensa, pensa, vale a pena ficar com essa pessoa, tá? Porque é uma pessoa que gosta de você e quer realmente aproveitar com você, ela quer te ver bem, ela quer te ver feliz. Uma pessoa inteligente, um relacionamento, uma relação, principalmente sexual, o outro lado também quer te satisfazer, não é só você que tem que satisfazer o outro. Fechou? Se você já passou por isso, me manda sua história, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.